Continuando a nossa integração aqui com as principais ferramentas do módulo 2D Animation, nós vamos hoje entender essas ferramentas aqui que são ferramentas de traço geométrico. Então o primeiro aqui é a linha, essa linha eu vou precisar escolher um pincel, aí vocês escolhem o que vocês quiserem, eu vou usar o lápis mesmo. E aqui eu vou definir um material, eu quero um material sólido stroke, que já existe, mas eu posso criar novos materiais, se eu quiser. Então com esse material eu vou definir aqui um raio que vai nos dar a espessura do traçado. Eu vou deixar aqui com 38 e vou utilizar uma força maior para fazer o traçado bem forte. Pronto. Agora o que é que eu posso fazer com a ferramenta? Clicando o botão esquerdo e arrastando, eu gero aqui uma linha. Você vai ver que essa linha, enquanto eu não der o Enter ou clicar o botão do meio do mouse, ela pode ser ainda editável. Está aqui o pontinho amarelo da esquerda e o pontinho amarelo da direita. Então eu posso selecionar com o cursor do mouse e pressionar o botão esquerdo, eu posso movimentar essa linha para gerar formatos diferentes. Se eu quiser estender essa linha, eu posso usar o recurso Extrude. Usando a tecla de atalho E, eu consigo criar filamentos de extrusão junto a essa linha para dar formas diferentes à ferramenta. Se eu quiser preencher toda a área, eu posso usar a tecla E, unir o último ponto com o primeiro e aqui eu posso dar o Enter para criar uma forma fechada. Posso usar preenchimento? Posso. Veja que o desenho que eu fiz aqui, ele está usando apenas o recurso Stroke Ativo com a tonalidade em tom escuro, mas eu não tenho aqui o fio preenchido. Então basta ativar o fio, ele já coloca aqui um preenchimento com o tom escuro, mas aqui vocês podem clicar, abrem o Color Pick e aqui vocês podem definir uma cor de preenchimento diretamente sem usar aqueles recursos fio ou até mesmo de pintura que aparece aqui. Caso eu não queira com o preenchimento, eu desabilito e tenho aqui um traçado simples. Para apagar, eu posso usar aqui a ferramenta Erase. Lembrando a vocês que eu posso usar qualquer um dos modos. Dissolve para apagar suavemente o traço ou o Stroke para apagar diretamente aqui o nosso desenho. A segunda ferramenta, a Polyline, é muito parecida com a primeira, porém eu não preciso ficar fazendo a extrusão durante o traçado. Então vou usar aqui o Stroke com tom escuro e para usar a ferramenta eu clico a primeira vez com o botão esquerdo, arrasto, clico novamente com o botão esquerdo, arrasto e vou fazendo esse procedimento para gerar as formas que eu quiser. Clicando com o botão esquerdo eu fixo o ponto, está vendo? E aqui eu posso dar continuidade, clicando com o botão esquerdo para fixar, arrastando, clicando com o botão esquerdo, eu crio uma forma aqui. E ele continua com o filamento ativo. Caso eu queira já aplicar o traçado, eu uso o Enter ou então o botão do meio do mouse. Porém, como eu não tenho uma área fechada, isso não quer dizer que eu não possa preencher. Posso? É só vir no material, ativar o fio e ele já vai preencher isso aqui de forma direta, sem precisar fechar a área. Só que não fica legal, tá? Então é interessante que a gente feche os dois últimos pontos para que não apareça esse erro que vocês estão vendo aqui, ó. Está vendo? Vou dar o Ctrl Z para ela retornar. Vamos usar a borracha com o Stroke ativo. Vamos clicar no traçado, ele já apaga diretamente. A outra ferramenta de arco, eu acho legal, tá? Basta eu clicar com o botão esquerdo, arrastar, ele já cria um arco. Aí vocês podem movimentar para o ponto que vocês quiserem. Mas aqui tem uma coisa legal, tá, pessoal? Quando eu crio o arco, vai surgir um pontinho aqui e notem que o cursor do mouse ficou com o formato de uma mão. Se eu selecionar esse pontinho azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu consigo distorcer esse arco para dar efeitos interessantes. Então, aqui, se eu quiser fazer uma boca de forma prática, eu crio o arco. Posso usar a ferramenta de extrusão usando a tecla E. Arrastando, ó, eu posso encostar os dois pontos. E nesse segundo ponto vai surgir novamente o pontinho azul. Encosto aqui a mãozinha e arrasto. E posso criar um efeito aqui como se fosse uma boca com vários pontos aqui durante o desenho. Para fixar o traço, eu posso usar o Enter. Lembra vocês que aqui eu posso usar o recurso de preenchimento. É só ativar a ferramenta Fio. Definir um material aqui que seja somente preenchimento. Ele tem um material aqui que vem inicialmente com um Base Color. Como vocês podem ver aqui embaixo em Fio, somente ele está ativo. Não existe contorno, só preenchimento. Aqui no Base Color eu mudo para uma tonalidade que pode ser o verde, por exemplo, ou um vermelho. Intensifico. E notem que a cor daquele material sólido de fio passou a ter um tom vermelho. Agora, o que é que eu posso fazer com a ferramenta ativa? Eu clico internamente aqui, ó. Ele faz uma pintura de forma direta. Caso eu não queira essa cor, eu posso clicar no Base Color e alterar para a cor que eu quiser aí no preenchimento. Outra forma que eu tenho de alterar esse preenchimento interno é usando o recurso aqui chamado Pintura de Modo. Se vocês clicarem nessa opção aqui de cima, vocês vão conseguir fazer uma pintura diferente aqui de atributo. Está usando o tom verde, mas eu posso, ó, com essa opção ativa, selecionar qualquer cor e com a ferramenta fio ativa, clicar internamente. Ele vai pintar essa parte interna, porém ele não vai respeitar o fio que aparece aqui, tá vendo? Se eu tentar alterar esse fio aqui para outra cor, eu não vou conseguir alterar o preenchimento interno do objeto. Só vou conseguir fazer a pintura usando esse modo. Então, para sair desse modo, eu clico aqui, ó, em Material, ele desativa essa opção Pint Mode. E aqui sim, eu posso agora usar esse material que está estabelecido aqui nessa casa. Quando eu clico duas vezes, ele usa o azul que eu selecionei aqui no fio. Simples e bem prático. Vou usar aqui a borracha para apagar. Outra ferramenta aqui que eu acho boa é a ferramenta de curva. Ela é muito parecida com o arco, só que ela vai nos dar dois pontos para fazer a distorção. Então, vou usar o material aqui, Stroke, apenas o traçado escuro, como vocês podem ver aqui. Vou pressionar o botão esquerdo, arrastar ele, cria aqui uma reta inicial, mas eu poderia criar aqui uma reta para qualquer direção, tá? Notem que ele vai gerar, entre os dois pontos externos, dois pontos azuis. E aqui o nosso cursor vira uma mão. Basta eu selecionar cada pontinho azul desse. Se eu quiser estender esse traçado, basta eu usar o Edge Extruder. Como eu fiz lá no outro, e aqui eu vou movimentando os pontinhos de cada filamento que foi alongado, para gerar formatos que eu desejar. Uma ferramenta fantástica para criar formas incríveis aqui no Blender, tá? Com uma facilidade, pessoal, incrível. Vou fechar aqui, e aqui eu posso gerar uma forma bem simples. Usando o Enter, eu fixo. Aqui eu posso estabelecer nesse desenho que eu quero um fio. É só ativar aqui. E aqui eu posso selecionar qualquer cor, para preenchimento interno aí, do desenho que eu fiz. Bem legal, né? Vamos usar a borracha para apagar todo ele, diretamente. Aqui embaixo eu tenho umas duas ferramentas aí de traços geométricos, que é a ferramenta Box e a ferramenta Círculo. Essas duas ferramentas, se eu mantiver aqui o Shift pressionado, eu posso fazer um Box com uma característica exata, que é um quadrado. Para fixar, eu posso usar o botão do meio do mouse, ou o Enter, e posso tirar o fio, se desejar, que é o preenchimento. Agora, para eu fazer um Box não exato, basta eu não segurar o Shift. Se eu movimentar, eu faço traçados retangulares, botão do meio, ou Enter, para fixar as formas que eu quiser com essa ferramenta. O círculo vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Então, eu posso usar o Shift para fazer um círculo totalmente exato. Sem apertar o Shift, eu posso fazer formas elípticas. Sempre o botão do meio, ou Enter, para poder fixar o traço. E reparem que se eu tentar usar o fio, depois de fixar o traço, ele vai empregar a cor em todos os traços que eu fiz aqui na área no momento. Para fazer a colorização pelo Base Color aqui, com o Deutero ele faz de forma simultânea. Eu não quero isso. Eu quero fazer cada círculo com coloridos diferentes. Para isso, eu ativo aqui, então, novamente o Paint Mod. Ativo a ferramenta fio e venho aqui, seleciono uma cor qualquer, vou usar um amarelo. E com o fio aqui, ativo, eu vou selecionar qualquer forma. Exemplo essa. Quando eu clicar aqui, eu mudo a cor dessa forma, Panner, não das outras. Se eu quiser utilizar uma outra cor, eu venho aqui, uso um azul, Clico no círculo, uso uma outra cor nesse círculo aqui. E aí eu posso colorizar as minhas formas geométricas individualmente, sem a necessidade de preencher esse fio. Qualquer modificação que eu fizer aqui no Base Color, só vai afetar aquelas formas que estão utilizando o material com um traço escuro e a cor que eu defini aqui no fio. Então, se eu quiser alterar para uma cor azul escura, somente essas formas farão de modo imediato. Ainda mais não. Outra forma de alterar aqui essas cores, é usando a ferramenta Tint, que é a ferramenta de tingir. Com ela selecionada, basta eu selecionar o item aqui, vou usar essa cor amarelo, e selecionar uma das cores aqui, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando, ou eu consigo alterar individualmente até chegar no ponto totalmente amarelo que eu selecionei aqui usando Tint. Ou seja, eu consigo tingir apenas dessa forma. Se eu quiser alterar, eu venho aqui, uso nesse exemplo magenta, e aqui, na medida que eu vou pressionando e empurrando o mouse, ele vai chegando aqui em uma gradiência até chegar ao ponto exato que está aqui em cima. É só vocês usarem durante pouco tempo, pressionando o botão esquerdo até usar uma cor diferente aqui, uma cor de pele, conforme está aqui em cima. Bem prático e bem legal. Para finalizar, nós vamos entender a nossa ferramenta aqui, que é a ferramenta de anotação. Eu, por enquanto, não vou falar de interpolação, pois eu vou falar isso num próximo tutorial. Então, a de anotação é apenas uma ferramenta para a gente escrever na área. Eu posso usar aqui, para anotar qualquer coisa que eu quiser, se eu quiser fazer uma setinha aqui, indicadora, eu posso usar o Anotate, e posso usar aqui, pressionando o botão esquerdo, uma ferramenta onde eu posso fazer anotações aqui na área durante o meu projeto. Posso alterar essa cor para um verde, para um vermelho, para um cinza, por exemplo. Se eu tentar usar a borracha aqui do módulo de desenho 2D, eu não consigo apagar, está vendo? Eu só consigo apagar os desenhos que eu fiz, mas a seta não. Então, eu tenho que usar esse Eraser daqui, para poder apagar de vez o que eu anotei. Tenho também como fazer anotações em formato de linha, por exemplo, quero fazer uma linha, uso a borracha para apagar aqui, o Anotate Eraser, ela apaga. Lembrando que eu posso aumentar ou diminuir o raio de ação aqui em cima. E posso também, se quiser agora, Anotate Poregonal, onde eu posso clicar o primeiro ponto, arrastar, o segundo arrastar. Posso alterar a cor da anotação que eu fiz e posso já o Anotate Eraser. E agora cabe vocês começarem a usar os desenhos 2D para fazerem a arte que vocês quiserem aqui nessa área que eu acho muito interessante para fazer animações com Blender 3D. Até o próximo tutorial.